Uma máquina de doces faz pequenos wafers circulares de chocolate. O diâmetro de cada wafer é de 16 milímetros. Qual é a área de cada doce? Segundo o enunciado, os doces têm formato circular com um diâmetro de 16 milímetros. Se desenharmos uma linha que atravessa o círculo e que passa pelo centro, o comprimento dessa linha, que atravessa o círculo através do centro, é de 16 milímetros. Vamos escrever isto. O diâmetro é 16 milímetros. O que nos pedem é a área. É a área da superfície do doce, ou seja, a área deste círculo. Quando pensamos em área, sabemos que a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Deram-nos o diâmetro. Qual será o raio? Devem lembrar-se que o raio é metade do diâmetro. É a distância do centro à circunferência, que é a fronteira do círculo. Ou seja, esta distância aqui, que é exatamente metade do diâmetro e que é igual a 8 milímetros. Onde vemos o raio, podemos escrever 8 milímetros. Então, a área vai ser igual a π vezes 8 milímetros ao quadrado, que é 64 milímetros quadrados. Normalmente, o π aparece depois do 64. E por isso é frequente ver isto escrito como isto é igual a 64π. 64π milímetros quadrados. Milímetros quadrados. A resposta é esta. 64π milímetros quadrados. No entanto, esta resposta nem sempre é satisfatória com o π aqui. Podemos querer uma boa aproximação decimal deste valor. Para isso, podemos começar por usar valores aproximados de π. O valor mais utilizado para aproximar π é 3,14. E por isso, podemos começar por utilizar este valor de 3,14 para representar π. Nesse caso, podemos dizer que isto vai ser igual a 64 vezes 3,14 milímetros quadrados. Podemos utilizar a calculadora para vermos qual o resultado na forma decimal. Então, temos 64 vezes 3,14, que é igual a 200,96. Podemos dizer que a área é aproximadamente igual a 200,96 milímetros quadrados. Se quisermos uma representação mais precisa do resultado, tendo em conta que a representação decimal de π não tem fim, poderíamos utilizar a representação de π de uma calculadora científica, o que, neste caso, seria 64 vezes π. Temos de procurar o símbolo do π na calculadora. Está aqui a amarelo e, por isso, tenho de carregar aqui. Carregamos em π. Em cada calculadora pode ser num sítio diferente. Atenção! E agora, vamos usar a aproximação da calculadora científica, que vai ser mais precisa do que o que tínhamos aqui em cima. E obtemos 201, vou pular aqui para poder escrever. Um valor mais preciso é 201, vou arredondar às centésimas, obtemos 201,06. 201,06 milímetros quadrados. Assim, obtemos um resultado mais próximo do real, já que a representação de π na calculadora científica é mais precisa do que esta aproximação do valor de π.